Bom galera, vamos iniciar aqui uma nova série no canal aqui, vou trazer The Evil Within 2 Uma série de terror aqui que nós vamos continuar Então me chamo Carlos, vou trazer essa série aqui completa no canal Carlos Augusto Gameplay RS Vamos fazer o modo sobrevivência né Conselho de mira Casa tomada por chamas, incêndio trágico, mata criança e babá Eu nunca joguei esse jogo aqui, não joguei o primeiro E a primeira vez que vou jogar o segundo aqui Então início de série de gameplay aqui Início de gameplay Numa nova série de terror The Evil Within 2 Capítulo 1 Nas chamas Não, isso não está acontecendo Do jeito eu sou o Sebastian Então A casa em chamas Meu Deus, Lily Mulher dele, será? Deixar outro caminho Caralho Ela conseguiu entrar Lê, eu estou aqui, cadê você? Meu Deus, ela está lá em cima Estou desmoronando Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Pai, socorro! Eu estou indo, Lily Aguenta firme Ele está sonhando? Estou aqui, Lily Estou aqui Estou aqui A gente está sonhando, né? Lily Cadê você? Lily Onde você está? Eu estou aqui O pai está aqui Você não estava aqui por mim, pai Onde você está? Olha Lily Você não Sabia, ele estava sonhando Olá, Sebastian Há quanto tempo? Três anos Estou tentando encontrar você Tem três anos E pensou que me encontraria No fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você está aqui agora, droga? Você não me encontrou Porque eles não queriam Acalme-se, Sebastian Você sabia muito bem O que ia acontecer naquele hospital Não sabia? O que aconteceu no Bica Não é passado Tem que esquecer isso Você está parecendo aquele psicólogo Que o departamento me empurrou Goela abaixo Mas ele não tinha respostas Você tem Você vai me falar Sobre amóbios Estou aqui por causa disso Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva Ainda está viva? A Lily está morta Eu li o relatório policial Eu fui no funeral dela Podemos reescrever a história Se quisermos Encenar uma morte É brincadeira de criança Por que eu sairia das sombras Para mentir para você? A Lily está viva E ela está conosco Mas está em perigo Você precisa ajudar a salvá-la Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian Mas não temos tempo para essa merda Precisamos de você A Lily precisa Mover câmera Então essa é a grande móvel Tenha cuidado com o que fala Não sabe o quanto eles são poderosos Está certo Tão poderosos Que tem que sequestrar um ex-policial detonado Para ajudá-los Pelo menos o seu senso de humor horroroso Ainda está intacto Chega de palhaçada Cadê a Lily? Paciência As suas respostas estão bem aqui O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi Um contratempo lamentável Mas usamos o conhecimento obtido para construir Um sistema está novo e bastante melhorado E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine Milhões de mentes conectadas Felicidade para uma é felicidade para todas Essa máquina Esse milagre Permitirá que nossa espécie alcance a magnificência Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades Lili Castellanos Vocês conectaram minha filha pela máquina? Sua filha é bastante especial A candidata a núcleo mais estável que já testamos Graças a ela O novo Stan tem sido um sucesso espetacular Até recentemente Pouco mais de uma semana atrás A Lily desapareceu Simplesmente parou de enviar sinais E o ambiente STEM começou a entrar em colapso Achamos que era só uma falha técnica Fácil de arrumar Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá Mas perdemos contato com eles E o STEM travou Pense nisso, Sr. Castellanos Estou oferecendo uma oportunidade a você Não apenas de ver a sua filha novamente Mas de salvar a vida dela Algo que você pensava ter fracassado em fazer Você pode salvá-la Ou deixá-la morrer A escolha é sua Ele vai ter que ir para o sonho? Boa sorte, Sebastian E por favor Tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro Sei que não confia em nós Mas temos os mesmos objetivos que você Tá tudo bem, não precisa Eu tô muito bem sozinho Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily Para nós começarmos o processo de extração Vou estar aqui se precisar Se vocês gostam de jogo de terror assim Me sigam nas redes sociais Me sigam nas redes sociais para ver mais vídeos igual esse Vou deixar o link aqui na descrição Cuidado lá dentro, Sebastian Contamos com você Entrada no STEM em 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 11 A CIDADE NO BRASIL 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 E O QUE HOFFMAN O Neal, eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos. A Lily, sua equipe e agora eu, estamos todos presos dentro do Stam. Não entendo por que simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos. Não funciona assim. Sem um núcleo, estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa do sistema a essa altura a mataria e deixaria a consciência dela presa dentro dele. Ótimo. A Mobius tem alguns planos B brilhantes. Dizer o óbvio não vai acelerar as coisas. Precisa encontrar a Lily. Caso contrário, é ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer. Baker. Líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. Harrison. Especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo. Um gato. Eu não me lembro de ter um gato. Preciso de uma arma. Um projetor de slides? De onde minha memória desinterroga isso? Ensino fundamental? Slide fotográfico. Relíquia da época anterior dos telefones com câmera. Eles são encontrados em porões de idosos e vendas de garagem. Pode ser visto usando um projetor de slides na sala do Sebastian. Próximo. Um pregnão. 19 10 10 11 15 18 20 21 21 22 22 22 22 Kidman, está aí? Sempre. Você não teria me falado sobre a Lily se sua maldita máquina não tivesse dado pau. Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado. Eu me importei, mas não podia dizer nada. Eles teriam me matado. Não sei se acredito em você. Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular. Para me fazer agir como um bom soldadinho. Você já mentiu para mim. Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família para perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? É isso que está dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. Ó o gato de novo. Já o verde é nojento e é normalmente contrário a inimigos mortos. Mas se você coletar, pode usá-lo para melhorar sua habilidade. Valeu gatinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminais para salvar. Podem ser usados para salvar seu progresso em qualquer momento. Eles podem ser encontrados em refúgio na sala de Sebastian. Lá vamos nós de novo. O espelho. Sebastiã entra na Sten. Kidman diz que encontrar os membros da equipe em busca perdida pode ser útil. Sebastiã parte para Union e na esperança de encontrar alguma pista de Lily. Lili. A cabeça do boneco rasgou. Está tudo bem. A mamãe conserta para você. Ela conserta qualquer coisa. Sebastião, o que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Tenho certeza de que não está ficando doente. Esse é o lugar certo? Não, só tem a porta, não. Vamos para a porta, então. Ixi. Mas o que? Outra porta ali. Outra porta. Outra porta. Uma porta em um quadro? 102, olha. Outra porta. 6x Não, está bem. Agora de mim traem одну. Agora de mim tra cará a presença. E aí? Que porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca, Baker Você ganhou? 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 Quem tirou nele, né? O líder da equipe. Uma bala direto na cabeça. A gente atirou, né? A gente atirou. Outro espelho? Olha isso que dá para empurrar. Vamos ver aqui primeiro. Foto de William Baker. O líder da equipe de busca estava congelado no tempo quando encontrei. Isso deve ter sido tirado pela câmera ao lado dele, mas como é possível? Vamos lá. 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 Alô? Merda. Mas quem era? Quem corre? Agasta a estamina. Tem uma porta aberta lá. Manuela Roberto. 103. Tem que subir a escada. Tem que subir a escada. Desçoque. Desçoque. Feche. Desçoque. Tec desce. Cerca. CalmaSei. Deve ser. Vamos realizar o nosso teste de acuidade espiritual. Estamos satisfeitos de dar boas-vindas a você no próximo nível de conhecimento. Por favor, vá até o Centro Mu, mais próximo, com esta carta para ser promovido de candidato probatório à posição de discípulo de Mu. Esta carta garante você uma posição exaltada na próxima sermão de purificação. Escrita a mão no universo do envelope, mentira, tudo mentira. Então, vamos lá. Vou subir mais. Ixi! Podia ser menos escuro? Ali? Hum, deixa o negócio cair. Entrando e saindo da cobertura. O ícone de cobertura será exibido quando ele estiver de frente a frente ao ponto válido. Movimento de cobertura. Tem que me esconder, né? É bem rapidinho. Quem era esse? Como um membro da equipe de busca. Tem mais nada aqui? Tenho que conseguir eu sair daqui. Voltei para o lado do telefone. Ah, tem um corpo lá, ó. Dois corpos. Agora que abriu essa porta aqui, ó. Ixi! Então vou pra lá. Fiquei mais um corpo aqui. Olha que loucura. Uma foto de outra vítima de assassinato. Isso é o uniforme da Mobius. Bem iluminada e focada. Parece que uma arma foi usada pra disparar na cabeça dele. Coisa aqui no chão. Coisa aqui no chão. Coisa aqui no chão. Ah, tá sem chão. Ufa, não é a hora que eu vou precisar entrar ali. Tá sem chão. Tá sem chão. Olha. Ele tem que ir atrás dele? Muito. Não. Oi. 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 Coração Um monte de pessoas, não é coração nada Ela vai entrar e investigar Eu não vou entrar nesse elevador aí O único caminho que tem um elevador, né? É muita merda Tish! Oh, that's sad. É tão bom se mexer, né? Um olho lá... Uma câmera? Uma porta? Um olho lá... Não tem corpo nenhum, mas... O que é que eu abri uma janelinha ali? Uma foto dele... Que porra é essa? Tira uma foto dele... Não tem o que fazer? Caralho! Tem que correr pra onde? Tem que correr? Uma porta ali, ó... Caralho! Merda! Tô preso aqui! Talvez não! Que doideira! Caralho! Caralho! Que merda é aquela? P1 T2 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 T1 T4 T2 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 T3 T3 Não estou escutando ela. Vamos fugir? O Kango continua vermelho. Uma porta lá. Fala sério! Só pode ser brincadeira. Só acertou ele. Não! Não! Toma! Ah, conseguimos escapar. Ele tomou de uma facada mesmo? Que porra está rolando aqui? Conseguimos uma faca. Regeneração de saúde automática. Quando sua saúde estiver criticamente baixa, a barra de saúde ficará vermelha. Enquanto a barra de saúde estiver vermelha, ela se regenerará automaticamente até o ponto certo. Ela se regenerará mais rápido se você não se mexer. Então tente encontrar o local seguro para esconder e se recuperar quando tiver condições críticas. Olha, eu tive uma faca de sobrevivência. Olha, eu tive uma faca de sobrevivência. Vou ter uma casa aqui, ó. Bom, galera, deixando esse primeiro vídeo por aqui. Então, se gostam de séries de terror aqui que eu trago para o canal, já deixa o like e se inscrevam. E ative o sininho, pois eu posto vídeo ali todo dia às 8 da noite. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau, tchau.